Olá, tudo bem? Meu nome é Elisiane Ferraresa, sou veterinária aqui na Bicho Mania e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a obesidade em animais. Hoje em dia a gente sabe que a obesidade é considerada uma doença bem importante, tanto nos seres humanos quanto nos animais. Isso impacta bastante na qualidade de vida deles, em relação à saúde como um todo, à saúde locomotora, são animais que têm dificuldade para caminhar, são animais predispostos a doenças mais crônicas, como diabetes, doenças cardíacas. E eu vim aqui para falar um pouquinho de prevenção. Como é que a gente faz a prevenção para que esse animal não ganhe peso? Uma dieta balanceada, exercícios, evitar muito petiscos, né? E o controle do peso com certeza é importante. Quando é necessário trazer esse animal ao veterinário? O excesso de peso ele pode ser evidenciado, obviamente, tanto na balança quanto visualmente no animal e a gente precisa pesquisar se não tem alguma outra doença de base que esteja provocando esse aumento de peso, né? Isso a gente vai conseguir evidenciar pelos exames de sangue, exames clínicos, exames de imagem, para poder prever e poder tratar essa doença subjacente. Animais que têm um grande aumento de sobrepeso, tem predisposição a muitas doenças que podem ser evitadas com uma dieta de baixo teor calórico, né? Baixo teor de gorduras e acompanhamento veterinário. Aqui na Bicho Mania a gente tem todo esse suporte para o seu animal, desde os exames de imagem, exames de sangue, atendimento durante o horário comercial e no plantão também. Então vem fazer uma visita para a gente.